Oi, galerinha. Tudo bem, espero que sim. Hoje eu vim jogar uma partida de marretal, pelo meu novo tablet. Confesso que andar é um pouquinho difícil escrever também. Começamos com uma portada, na nossa cara. Enfim, esse vídeo foi sem voz o mais, ele é editado. Não vou falar mais nada. É difícil de editar pelo tablet, que... Não vou falar mais nada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto